Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Paulo Correia. É evidente aqui a oposição que o PSD faz. Durante um ano todo, investiram simplesmente em que as coisas corressem mal. E mês após mês, as coisas em vez de correrem mal, foram correndo melhor. E chegámos ao final do ano tendo mesmo sido possível algo que nem o mais otimista pode admitir como possível, que é tornar aritematicamente possível aquilo que aritematicamente era impossível. E é absolutamente extraordinário a arrogância com que durante um ano inteiro se comportaram na oposição, mantendo a mesma arrogância em que durante quatro anos governaram o país, ignorando tudo e todos, dividindo o país, fraturando consensos nacionais fundamentais, quebrando o diálogo social, quebrando a esperança e a expectativa dos portugueses relativamente ao futuro. E ainda não perceberam que mais importante até do que o excepcional déficit que obtivemos em 2016, mais importante até que a criação de emprego, que o crescimento, que as exportações, que o investimento, foi ter devolvido, ter sido possível devolver ao país, algo que tem um valor incalculável, que é a esperança e a confiança no futuro de Portugal. Começaram por querer caricaturar aquilo que era o modelo económico do Governo. E disseram, o modelo económico do Governo é o regresso ao passado, muito investimento público e muito indevidamento. Chegaram ao final do ano a dizer, a criticarmos, porque o investimento público tinha sido menor do que aquilo que desejávamos que pudesse ter sido. Mas foi graças a esse esforço que este ano podemos aumentar, de facto, o investimento público em 20% e, sobretudo, concentrado em obras de proximidade, que têm a ver com escolas, que têm a ver com centro de saúde, que têm a ver com instalações das forças de segurança, que têm a ver com hospitais. São esses os investimentos de proximidade que estamos a fazer. Um Governo que, não aproveitando as oportunidades que os regulamentos comunitários permitiam para que houvesse investimento nas rodovias, para assegurar a ligação das zonas empresariais às grandes infraestruturas, nos investimentos de last mile, não aproveitou essa oportunidade do regulamento comunitário, não permitiu no acordo de parceria que esses investimentos fossem feitos, não os incluímos nos programas operacionais, e estamos agora a suportar, com investimento exclusivo do Orçamento de Estado, os investimentos que são absolutamente prioritários fazer, para podermos valorizar, sobretudo na região norte e na região centro, zonas de investimento empresarial desenvolvidas pelas autarquias, onde as empresas investiram para constituir empresas, e que estavam privadas de aceder à rede fundamental dos IP1s e dos IC1s. E é essa complementaridade que nós estamos a fazer à custa do Orçamento de Estado, porque estes senhores se permitiram deixar fora do quadro comunitário de apoio. Como é que é possível, como é que é possível, como é que é possível terem chegado ao fim da sua ação governativa, depois de dois anos para executar o Portugal 2020, com 4 milhões de euros atribuídos às empresas para o seu investimento? Quando chegámos ao final do ano passado, com 370 milhões confiados às empresas para poderem investir, que este ano já vamos nos 400 milhões, e que temos como meta no final deste ano atribuir mil milhões de euros para as empresas poderem investir e recriarem emprego e produzirem riqueza. Como é possível não terem feito chegar quase um cêntimo a nenhuma autarquia local durante os dois anos em que tiveram a execução do Portugal 2020, e sejamos, e tivéssemos sido nós, a fazer um esforço extraordinário durante o ano de 2016 para pôr os fundos comunitários no terreno e a financiar efetivamente a economia. E é por isso que chegados a esta fase, e depois de terem falhado todas as suas previsões, que o Orçamento de 2016 não passava em Bruxelas, que o Plano de Estabilidade não passava em Bruxelas, que íamos ter que sofrer as sanções, que íamos ter de fazer orçamentos ratificativos, que o diabo vinha aí antes do verão, já depois do verão, e que a calamidade estava iminente, e depois de terem falhado isto tudo, isto tudo, isto tudo, já só lhes resta uma coisa, quererem besbilhotar comunicações privadas de um SMS num ministro com o antigo administrador do banco. É mesmo o grau zero da política ter de chegar à besbilhotice quando já nada têm a dizer ao país. Isso aí, Orçamento de 2016.